Falta pouco para a Caixa sortear o maior prêmio da história das loterias no Brasil até aqui. A Mega Sena terá prêmio de 350 milhões no dia 31 do 12. E as apostas estão abertas desde novembro para o concurso especial deste fim de ano. Estou fazendo um joguinho aqui, rapaz, para ver se vende essa vez aí. Tem muito tempo que a gente faz aí e nada deu até agora. Vamos ver se nessa sai aí. O senhor joga todo ano? Jogo direto, direto, direto. Todo ano eu jogo. E se chegar a ganhar, por exemplo, 350 milhões, já sabe mais ou menos o que vai fazer com tanto dinheiro assim? Rapaz, eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente, viu? O concurso especial será o de número 2440. Até agora a Caixa promoveu 12 concursos da Mega da Virada. Já distribuiu 2,9 bilhões para 109 acertadores das dezenas. Em 2018, o prêmio de 302 milhões foi dividido entre 52 apostas. Para tentar o prêmio, apostadores têm até as 17 horas do dia 31 de dezembro para apostar nas lotéricas ou pelo site da Caixa. Sempre eu participo do bolão, né? Eu faço o bolão porque a gente ganha até no fazer o bolão. No bolão você compra mais números, né, por você fazer. Se você for fazer o jogo, você vai pagar 4,50 apostas. E com eles, talvez você pegue lá 10 apostas por 10 real. Tá? Compensa aí, tá bom? Já teve a sorte de ganhar alguma vez? Não, eu só fiz a quadra uma vez só. Tá? Aí fiquei alegre demais nisso aí, tá bom? Mas se ganhar esses 350 milhões, já tem algum plano para fazer com esse dinheiro? Porque é muito dinheiro. Se eu ganhar os 350 milhões, eu vou ajudar um punhado de entidade aí que precisa, né? Pessoas carentes, lado idoso, hospital de câncer, entendeu? E aí eu tenho certeza que se eu ganhar eu vou ajudar. O prêmio especial não acumula e caso não tenha acertador na faixa máxima de 6 acertos, o rateio do prêmio ocorrerá entre aqueles que acertarem 5, o que é difícil de acontecer pela quantidade de jogos realizados e combinações possíveis. Os números sorteados em 2020 foram 17, 20, 22, 35, 41 e 42. Já em 2017, os números foram 3, 6, 10, 17 e 34 e 37. Em 2019, 03, 35, 38, 40, 57 e 58. Em 2018, 5, 10, 12, 18, 25 e 33. 3, 4, 5, 10, 21, 22, ui, ui.